Tô foda Tô foda Tô foda Na cama de esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu, eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho seu amigo No escuro eu sou um perigo Ah, vassalador Um cara interessante Esculacho teu amante Até o teu ficante Mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo No mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Todas, todas que provaram Todas, todas que provaram Todas, todas que provaram